Festival Esportrato 2022 é aqui, com certeza, com nós, Rádio e Sites Simão na Web. E com certeza a gente se encontra aqui com ele, o vereador Alex Sarayva, desse grupo de representantes legislativos. Com certeza a gente é aqui com o Festival Esportrato 2022 e do seu lugar, boa noite, galera. Boa noite, Simão. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Simão na Web, Rádio Web Liderança, né, no Brasil e no Rio, nos Estados Unidos. Estamos aqui no Festival Esportrato 2022, depois de dois anos sem esportrato, e hoje, na segunda-feira, lotação geral, não mostra a ansiedade e o pessoal está com saudade da Esportrato. E aqui estamos para conversar, para visitar, falar com os amigos, nesse momento que o Esportrato feste com uma luta que é do Festival Esportrato. Maravilha, a expectativa, Alex, para o Festival Esportrato 2022? Mas, bom, a expectativa, hoje, eu estive andando mais cedo, olhando as feiras dos animais. Os bancos estão com muito dinheiro para emprestar, né, com os corrais lotados de animais. E aí, a expectativa, com os criadores, muito boa, né, para que venda todos os animais que aqui trouxeram, e os bares lotados, né, o comércio lotado, o pessoal vendendo muito. Então, mostra que está, está circulando, né, mercadoria, circulando dinheiro na Esportrato 2022. E o homem sai, que aí, em nome, 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 em nome. Então, quero primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando ao vivo do Simão, mas também desejar a todos os cratenses, uma boa esportrato, e aos visitantes que sejam todos virgãs, para a cidade acolhedora, e nós, vereadores da cidade do município do Curaco, desejamos a todos uma boa festa, e que sintam-se bem acolhendo o nosso município, para os outros dias de Esportrato. Rádio e TV, site, semana web, não sei o que vai tocar, turno 22, é concedendo o governador Alex Araiva, hoje vice-presidente, aliás, segundo vice-presidente da Câmara Municipal, falando de 70 Esportratos. Inclusive, a Câmara Municipal vai homenagear os organizadores da Esportrato, que é o Palito, qual é a data, qual é o dia, qual é o horário. Justamente, amanhã, nós vamos fazer uma sessão extraordinária, para autorizar o título do cidadão tratense ao Palito, da propriedade da Megasol, um dos organizadores do festival Esportrato, na Câmara Municipal, às 19h, que será autorizado o título do cidadão tratense ao Palito, que merece, investindo no nosso município, dando emprego, gerando emprego e renda ao município, e aqui, fazendo esse festival tão bonito que é a Esportrato. A Câmara Municipal é para o Festival Esportrato 2022, na Voz, na Mídia, ele, Rafael da Mídia, receba o Festival Esportrato 2022, e aqui.